No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus body splashes. Eu tenho uma coleção de perfumes e pra quem não sabe, eu também coleciono body splashes tudo relacionado ao cheirinho, na verdade. Eu tenho bastante, assim, hidratante também. É uma coisa que eu gosto muito. Claro que eu tenho muito mais perfume do que qualquer outra coisa porque eu realmente trabalho com isso, mas eu tenho alguns body splashes e eu vou mostrar todos os que eu tenho no momento pra vocês. Vamos começar com essa cota aqui, gente. Isso aqui é um móvel anexo que fica do lado aqui da minha bancada de... Enfim, minha bancada, onde eu gravo meus vídeos. Aí aqui eu tenho os body splashes que eu uso mais, assim, no momento. Eu sempre tô mudando esses body splashes dessa cestinha aqui, mas no momento tá aqui, ó. O deleite, o lima rosa. Gente, esse cheiro aqui é muito gostoso, principalmente pra dias de calor. Aí tem aqui o show de banho. É muito gostoso. Gente, esse aqui tem um cheirinho de sabonete dove. Muito bom. Mais um que também tem um cheirinho muito bom. Esse aqui não é de limpeza, é um cheirinho mais de calmaria, é um cheirinho, sabe? Que é a linha toda noite, da linha todo dia de natura. Aí eu tenho aqui o Wonderful da We Pink, que tem um cheiro de um perfume importado bem caro. Aquele douradinho da moedinha no meio. Muito bom. Persegura. Inclusive eu tenho um backup de tanto que eu amo. Esse aqui é o Aqua Kiss da Victoria's Secret. Ele tem um cheirinho mais de praia. Ele é zero doce, tá? Bem aquático. Esse aqui tem um cheirinho que a gente não curtiu muito. Nem o meu namorado, nem meu namorado gostamos. Que é de chocolate com menta. Mas tá aqui, né, gente? Não curti muito, não. É em edição limitada. Aqui tem o Vanilla Bean Noel, da Bath & Butterworks. Amo esse cheiro. Tem o backup. Aí aqui tem o Cherry da We Pink. Eu nunca tiro o Cherry daqui, porque eu sempre tô usando ele. Então eu nunca tiro ele dessa cestinha aqui, porque são os body splashes que eu mais uso. Tem aqui o Boa Noite, da linha Cuide-se Bem. Tem aqui outro da Bath & Butterworks, que é o You're The One. O cheiro desse aqui é muito bom, tá, gente? Parece com o Idoli de Lancome. E não sei se eu já mostrei pra vocês. Esse daqui, Snowflakes e Cashmere, é da Bath & Butterworks também. Esse aqui, gente, tem um cheirinho que parece com o Bottle Splash que eu amo, da Victoria's Secret. Que, enfim, é o meu favorito. Vou mostrar pra vocês já, já. E aqui tem o Cereja Rouge, que é novidade do lançamento aí de Nativa Spa com o Boticário. Amo o cheirinho desse Bottle Splash também. Ah, e aqui tem outro que eu também não tiro daqui. Que é o Iced Lemon Pound Cake. Cheirinho de torta de limão. Cheesecake de limão. Muito bom. Passando pra cá. Pra esses escondidos aqui, né, perto dos meus... É, porque não cabe, gente, assim, todos que eu quero colocar aqui. Então eu vou sempre selecionando alguns pra deixar aqui no cantinho. Tem esse da Skelty, que é, inclusive, ele é de vidro. É muito boa essa embalagem. É muito diferente, tá? O Urban Beat, eu amo. Temos aqui Vanilla Cuddle, que é o meu primeiro Vanilla favorito. Temos aqui Vanilla Hope, que é o meu segundo Vanilla favorito. E temos aqui Vanilla Dream, que é um dos meus favoritos, mas não é o meu favorito. Ele fica ali no top 5, sabe? Mas é gostoso também. Aí tá aqui pra eu usar mais vezes. Aí aqui tem um de uma marca chamada Dona Camomila, gente. O cheiro disso aqui é o cheiro do Hypnotic Poison. Vocês acreditam? É muito gostoso, muito gostoso. Aí eu tenho o sabonete, o esfoliante e o Bottle Splash, tá? Hypnotic Girl, maravilhoso. Eu não gosto do Hypnotic Poison, mas eu amo o Hypnotic Girl. Esse aqui parece com o Cheirosa 62, só que ele é mais levinho, não é tão doce. Ah, esse aqui também parece com o Cheirosa 62, tá? Eu acho que é esse aqui. É esse aqui, o Vanilla Hope também parece com o Cheirosa 62. Ah, eu tenho aqui meu Coconut Passion, da Victoria's Secret. O meu é na versão Shimmer, tá? Muito bom. Então esses são os Body Splash que estão aqui nesse momento. Parece que tá bagunçado, mas eu sempre acho, tá, gente? Assim, sempre me encontro na minha bagunça. Agora a gente vai estar indo aqui pra uma outra parte, tá? A gente tava aqui, ó, ali, ali, mostrei ali onde tá os Body Splash. E aí a gente vai pra uma outra parte aqui de onde estão meus outros Body Splash. Que é geralmente onde eu deixo eles mais guardadinhos. Temos aqui esse imóvel todo grandão de perfumes. E eu vou começar aqui com alguns Body Splash. Inclusive, vou fazer The Clutter. Vou tirar alguns ao mesmo impasse que eu vou mostrando pra vocês, tá? Esse aqui é perfeito pro verão, gente. Que é o Águas do Brasil, Mergulho de Cachoeira. Muito bom. Cheirinho de hortelã, delicioso. Outro que também é muito bom pro verão é esse aqui. Que é o spray perfumado de Romain. Eu uso muito no calor. O Frescor de Pitanga é um dos meus Body Splash favoritos pro calor também. Mais Body Splash pro verão. Acho. Acho que esses aí tá bom. Pronto. Eu não vou tirar nenhum desses aqui, tá, gente? Esse daqui é o Infinity. O Infinity da We Pink. Eu também gosto muito dele. Vou deixar ele aqui. O Siciliano e Baunilha da Vatim. Muito bom. Tem o cheirinho de torta de limão. Vou deixar ele aqui. Aí os meus da linha Nativa Spa. Temos aqui o Rosé, que é um dos meus favoritos. Eu deixo ele na frente. Ameixa é meu segundo favorito. E ameixa negra deixo lá atrás porque ele é mais docinho. Então vai ficar lá atrás, tá? Aqui temos esse Fuso E. Tem o Viagem Encantada. Que, inclusive, essa linha foi descontinuada. Vocês ficaram sabendo? Essa linha foi descontinuada. Vocês ficaram sabendo? Aí eu peguei só o Viagem Encantada mesmo. Não gosto muito dos outros, não. Então eu vou deixar ele aqui. Aí aqui vai ficar, né? O Infinity da We Pink. Esse daqui também é muito gostoso de beijinho. Também vou deixar ele na minha coleção. Vou deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Aqui, o Pure Blix é um dos meus favoritos. Não uso muito, mas é um dos meus favoritos. My Two Trip também é um dos meus favoritos. E o My Trip One eu gosto, mas não amo. Então não sei. Deixa eu cheirar ele aqui. Ah, é um cheirinho agradável, vai. É um cheirinho bem agradável. Vou manter ele na minha coleção. É um cheirinho bom pro calor. Vou botar ele aqui perto do cheirinho de calor, tá? Pronto. Então esse aqui é a organização de agora. Ali são os meus importados, tá? Aqui são os meus body splashes importados. Vamos lá. Eu acho que não tem nenhum que eu queira tirar. Velvet Petals. Velvet Petals é muito gostoso. Não vou estar tirando. Warm and Cozy é aquele body splash que eu falei pra vocês que é o meu favorito. É o meu cheiro favorito de todos. Meu body splash favorito de todos. É o Warm and Cozy. Eu tenho dois aqui. E eu tenho um pequeno também, que eu não sei agora. Neste momento. Onde é que ele está? Mas eu tenho também um pequeno. Aí tem aqui o Bare Vanilla Splash, que tem nota de coco. Muito bom. E tem aqui o Midnight Bloom de Victoria's Secret também. Só que esse Midnight Bloom aqui, gente, parece bacara rouge. Eu não uso tanto, mas... Ah, eu vou deixar ele aqui. Ele é gostoso. Esse aqui é uma edição limitada. Foi uma edição limitada. Do Velvet Petals, que é mais sedutor. Eu uso mais quando está friozinho, então vou deixar ele lá atrás. Juntamente com esse aqui, gente, que é puro cheiro de cookies. Puro cheiro de cookies. Então também vou deixar ele lá atrás. Por ser docinho. Também que é docinho pra caramba. É esse da Bath & Butterworks. Eu amo, mas ele é bem doce. Então eu vou deixar lá atrás também. Vou deixando ali lá atrás. Esse daqui é o Bare Vanilla Untamed. Eu tenho vários body splashes. E tem uns que eu até tirei da minha coleção. Mas esse daqui eu sempre acabo deixando, tá? Porque eu gosto muito do cheiro dele. Esse daqui parece com o Vanilla 28 da Kayali. Bare Vanilla Cachemure. Esse daqui é o meu body splash favorito de baunilha. Fresh Vanilla Blossoms da Bath & Butterworks. Vou deixar ele aqui na frente, já que tem tanta coisa de baunilha aqui, né? Glória a Deus, que eu amo. E o Vanilla Romance da Bath & Butterworks. Ele tem um cheirinho também que parece com o Kayali. Então vou deixar ele aqui. Ah, esse aqui é o Velvet Petals que eu já falei pra vocês. Eu vou deixar ele aqui na frente, tá? E é isso. Não vou tirar nenhum. Eu acho que eu não vou tirar nenhum. Acabar não tirando nenhum daqui, tá? E aí daqui a gente não sobe mais, porque ali já é perfume. Aqui a gente desce. E aí é que vem a parte complicada, amores. Aqui embaixo tem mais quatro body splashes. Tem um backup aqui do Aqua Kiss que eu abri. E eu ainda tenho mais backup. Tem esse aqui que é o Fresh & Clean. Gente, eu amo o cheiro desse body splash. Mas eu acho que o meu, não sei se ele ainda tá prestando. Já faz muito tempo que eu tenho esse aqui. Eu vou até botar ali pra usar mais. O cheiro já mudou. O cheiro dele já mudou. Gingham Gorgeous. Eu amo o cheiro desse body splash. É bem morangudo. Vou deixar aqui. Rose. Gente, esse aqui eu comprei ano retrasado. E eu não uso muito claramente, né? Deixa eu ver. Eu acho que ele tem um cheirinho bem bom de rosas. Nossa, ele tem um cheirinho bem gostoso pro calor. É um cheirinho bem gostoso pra usar no calor. Aí aqui temos Brazilian Crush. Eu não manteria esse body splash na minha coleção. O cheiroso 71. Porque ele é muito enjoativo. Mas eu vou manter pelo conteúdo. Só. Porque, gente, isso aqui é doce. É muito doce. Muito doce mesmo. Eu não curto. Não curto muito. Cheirosa 62. Eu amo. Sou apaixonada. Vou manter na minha coleção. Vou botar ele aqui. Junto com o outro body splash. Vou deixar ele aqui de jeito que tava. Vou deixar ele aqui na frente de jeito que tava. E agora vamos ao meu ponto fraco. O meu maior terror da vida é essa linha Candy de Whey Pink. Infelizmente, gente. Eu não amo. Eu não amo todos os cheiros. Tá? Os meus Vanilla. Vanilla Soft. Eu amo. Vou até deixar eles aqui em cima. Porque cabe aqui, ó. Os baunilhudos. Vou pôr eles aqui. As baunilhinhas da Whey Pink. Porque eu uso bastante. Tá? Então acho que vale a pena deixar aqui. Né? Vale a pena. Vale a pena pôr aqui. Tal. Tô fazendo essa organização junto com vocês. Vocês estão vendo, né, gente? Pronto. Vou deixar aqui esses body splashes de baunilha. Porque eu gosto. Eu amo. Agora vamos descartar aqui alguns dessa linha. Que infelizmente eu não consigo usar mais. Ah! Aqui em cima, perto dos perfumes, tem alguns body splashes, ó. Eu deixo 68 perto de perfume. Eu deixo After Hours. Que agora é o Cheirosa 73, se não me engano. Perto de perfume. Eu também deixo... Ah! Eu deixo outros ali perto de perfume também. Tá? Vamos descer aqui. Vamos lá. O Waffle eu vou tirar da minha colação. Porque é um braço plástico que eu não consigo usar. Então ele vai sair da colação. Vamos dar espaço pra outros. O Marshmallow. Eu amo o cheiro disso aqui. Amo. E eu não vou tirar. Tá? Não vou tirar. O Cookies. O Dó. O Dó, meu Deus. O Cookies tem um cheiro até bom. Mas eu não sei se é um negócio que eu utilizaria muito. Ai, gente. Eu vou manter por agora, tá? Mas depois... Não sei se ele vai continuar. Sorvetinha. É um dos meus cheirinhos favoritos da linha Candy. É de fato um dos cheirinhos que eu aturo. Da linha Candy. O sorvetinho. O Piruli Pop também gosto demais. Amo. Amo, 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 amo. Tá? Eu gosto demais. O Jujuba também é uma delícia. Jujubinha. Alguns que eu gosto. Assim, eu acho que eu gosto mais desses... Dessa linha de balinha. Bubble Gum. Fica difícil, gente. Cheirinho de tutti-frutti. Mó gostoso. Nossa, é um cheirinho bom, vai. Vou manter na coleção. O Bubble Gum. Cheirinho gostoso. Esse daqui eu não tenho a menor dúvida que eu vou tirar da coleção, tá? Eu não consegui usar. E eu passei muito mal um dia que eu tentei usar. Infelizmente, não vai se manter na coleção. O pistacho de chocolate. E é isso, gente. Por agora. Eu tô até pensando. Eu acho que eu vou tirar o cookies. Nossa, tem um cheiro bem doce amanteigado. Mas é uma delícia. Então, eu vou deixar. Eu vou deixar. Tá? Por agora, gente. Foi isso. Foi isso. Foram esses os body splashes que eu quis tirar da coleção. Vocês, né? Viram, assim, de perto mesmo. Tudo que eu tenho de body splash. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem alguns body splashes que eu mantenho aqui no meio dos meus perfumes. O 59, ó. Ó, deixei ele aqui no meio dos perfumes roxinhos. O nosso querido 68. Cheirosa 68. Deixei no meio dos perfumes rosinha. Tem aqui o cheirosa 40. Deixei no meio de perfumes também, ó. O after hours, né? Que vocês já viram ali. Que eu deixei no meio dos meus perfumes azuis. É sempre bom a gente tá fazendo uma limpa, né? Tirando alguns produtos que nós não usamos tanto. Tem alguns body splashes ali também no meu banheiro. Que eu já tirei pra tentar usar como borrifador. Mas aí eu comprei. Acabei comprando spray de ambiente. Água perfumada pra colocar na cama. E eu prefiro do que o cheiro daqueles body splashes. Então eu também vou tirar. E, gente, eu não tenho loja na Enjoei. Não tenho loja na Shopee. Loja de nada. Eu não faço desapego. Eu tiro coisas que eu não tô usando. Perfumes que eu não tô usando. E eu dou pra pessoas próximas de mim. Até porque vocês viram aqui que tem coisa que tá muito usada. Não tem a menor condição, gente. De eu vender, de eu doar pra uma pessoa, sabe? Distante. Eu acho... Não acho justo, tá? Por isso que eu faço valorizada do mês. Lá no Instagram. Pra quem não me segue ainda. Quem não comentou nas minhas coisas. Tudo mais. E não sabe disso que eu faço. Eu faço valorizada lá no Instagram. Todos os meses. Não só no Instagram. Mas quem comenta minhas coisas e tudo mais. Tá? E é isso. Espero que vocês participem. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tem me ajudado a fazer essa organização nova. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.